Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo S.A. Este é o canal de resumos dos principais livros já escritos até o momento. Neste vídeo, você encontra as principais ideias do livro Linception, de Paulo Caroli. Indicamos a leitura completa do mesmo para a total compreensão do assunto. Caso tenha interesse, confira na descrição o link para este livro completo. Já aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todos os resumos de livros que mudarão a sua vida. Então vamos lá! Crie o produto certo Um dos principais insights que deu início ao Linception foi a combinação de alguns dos conceitos mais importantes que Caroli conhecia. Inception é um termo comum na indústria de software para se referir a seções de planejamento usadas para desenvolver um produto. Linception é o nome da metodologia utilizada por Eric Ries, autor de A Startup Enxuta, baseado na ideia de MVP, produto mínimo viável. O termo refere-se à entrega de uma versão básica de um produto com o objetivo de validar um conjunto de suposições sobre o negócio. O foco está em passar pela primeira etapa, que foi originalmente associada à filosofia estilo Toyota de manufatura enxuta. Embora a ideia de Ries tenha se tornado popular no início dos anos 2010, as empresas ainda usam modelos iniciais tradicionais. Isso significava que as reuniões levavam semanas para desenvolver um software completo com recursos que nem sempre eram úteis. O autor observou que após o nascimento de seu filho, os Inception eram mais lentos. Depois de ler o livro de Eric Ries, ele encontrou a desculpa perfeita para trabalhar menos e passar mais tempo com o filho. Carol Lee surgiu com um tipo específico de linha ao inovar criando um programa focado apenas em MVP. Como resultado, a conferência tradicional tornou-se um workshop Linception, uma série de tarefas enxutas que fazem referência ao design think e ao Lean Startup. Não faz sentido criar um produto mínimo viável sem primeiro definir o que está incluído nele. A ideia também envolve seguir alguns princípios de metodologias ágeis para a entrega contínua e antecipada do produto. O nome Lean surgiu pelo foco no MVP e pela menor duração do Inception. Esse modelo é útil quando algo precisa ser criado de forma interativa e incremental, revelando se vale a pena continuar desenvolvendo o produto. Portanto, é eficaz em grandes projetos que precisam ser feitos de maneira enxuta. Ainda assim, não substitui alguns processos-chave. Isso inclui entrevistas com usuários, pesquisa de mercado, sessões de concepção, entre outros. As agendas são mais simples e geralmente se resumem a algumas atividades durante a semana. MVP MVP não significa que um produto não evolui. Na verdade, representa a ideia oposta, a do desenvolvimento da validação com base nos resultados do protótipo. Como tal, tem uma criação evolutiva, pensada para um desenvolvimento gradual e contínuo. As entregas são rápidas, frequentes e cíclicas. Se no desenvolvimento tradicional tudo é aprovado no final, o MVP é como uma escada, um degrau de cada vez. Aqui, a abordagem é incremental e as ideias são ordenadas por pequenas suposições. Assim, a tarefa se torna menos complexa e as correções podem ser feitas em um estágio inicial. Uma resposta negativa é geralmente a validação mais importante. Caroli defende que é preciso pensar grande, começar pequeno e aprender rápido, sem perder tempo com o produto errado. Ao elaborar um projeto, o ideal é observar se é possível produzir, se há tecnologia e conhecimento. Outro ponto do MVP é o fator UAU. Faz com que um produto se destaque no mercado, atrai consumidores e os estimula a promover o produto. Isso aumenta a expectativa e o desejo pelo próximo lançamento. Ideias inacabadas não são o mesmo que ideias ruins. MVP não é criar um projeto de má qualidade, é testar um conjunto de suposições desde o início. Se você seguir uma escala de valor, utilizável, factível, valioso e UAU estarão no topo da lista. Portanto, os usuários não podem se autodestruir em bugs do produto. É por isso que existe um V em MVP. Significa viável. O autor ainda defende a importância do indicador de pirataria de Dave MC Clure. Eles são usados para analisar as interações com os clientes, representados por aquisição, ativação, retenção, receita e indicação. As métricas ajudam a entender se há falsos positivos, pois um bom começo nem sempre significa um bom negócio. Prepare-se para o workshop. O Lean Inception é baseado em um workshop composto por uma série dinâmica de atividades. É nesta fase que surgem os objetivos, a estratégia e as funcionalidades, clarificando o que se vai desenvolver. Como tal, seu sucesso está intimamente ligado à capacidade da equipe de colaborar. Você pode começar com jogos quebra-gelo, mini-jogos para relaxar e tornar o ambiente mais fácil. Com diversão, o estresse é significativamente reduzido e os profissionais geralmente ficam mais dispostos a se envolver com outras pessoas. Mova-se com mais conforto e trabalhe de forma mais amigável. Carol lhe recomenda atividades que permitam o compartilhamento de informações, como nomes e hobbies. O ambiente de trabalho é chamado de sala de guerra, e é aqui que os participantes passarão todo o workshop. Por ter como foco a redução do desperdício, o ideal é estar sempre no mesmo ambiente. Assim, menos tempo é desperdiçado movendo-se entre as salas. Uma das maneiras de ancorar ideias no trabalho é usar post-its ou cartões coloridos. O autor acredita que escrever, agrupar e rasgar post-its são coisas que não podem ser substituídas pela digitalização. Se a informação vai para um computador, reduz o relacionamento entre as pessoas. O motivo é que, na parede ou na mesa, a equipe não vê nada para reescrever. Os workshops geralmente também têm um facilitador que conduz a discussão. Isso não significa que o coordenador seja o protagonista. Na prática, atua como um mediador neutro, induzindo o fluxo de ideias e o diálogo entre os participantes. Estes são os principais interlocutores. Para tornar a interação suave e produzir os resultados certos, os moderadores ainda usam técnicas como treinamento aquário, um modelo ativo que utiliza pessoas com mais expertise para discutir temas como peixe e pomodoro, um método de gerenciamento de tempo com atividades de 25 minutos para intervalos de 5. Para evitar distrações, você pode promover o estacionamento de ideias, a prática de arquivar temporariamente questões inúteis levantadas durante a conversa. O objetivo é manter a equipe no caminho certo. É como dizer, ouvi dizer isso, mas falaremos sobre isso mais tarde. Normalmente, os workshops seguem um cronograma e você pode usar uma agenda para isso. Carol lhe recomenda o uso de agendas de Burn Up com eixos verticais e horizontais. Um representa o tempo e o outro representa o assunto. A ideia é conseguir gerenciar prazos e escopo e fornecer uma boa estrutura para sequenciar reuniões e brainstorming. Aqui, vale a pena ter um checklist de pontos-chave como pauta, participantes, moderadores, ambiente e templates. Atividades do Workshop O Workshop Linception começa com uma visão para o produto. Com ele, a equipe identifica a primeira peça do quebra-cabeça do negócio e tem alguma motivação para ajudar. Um exemplo é criar uma declaração de visão do produto ou definir uma lista de produtos sim, não, fazer e não fazer. As metas também podem ser especificadas em atividades de grupo, como pedir às equipes que escrevam, compartilhem e reescrevam as metas até que um ponto comum seja alcançado. Quanto aos recursos, eles aparecem em tarefas de compensação. Aqui você pode listar os atributos do seu produto e dar a eles uma nota de 0 a 10 de acordo com a sua importância. Nesse caso, em vez de priorizar uma característica, você prioriza outra característica que deseja mais. O Workshop segue para a definição de personas, usuários hipotéticos do produto ou serviço. Não é apenas o seu papel que entra em jogo, mas também as suas necessidades. Isso permite a identificação de tipos de caracteres por meio da dinâmica do quadrante. Crie grupos e dívida funções em atributos como apelidos, perfis, comportamentos e necessidades. Em seguida, cada grupo apresenta os papéis e as pessoas mudam de grupo. Outra forma de descobrir personas é criar mapas de empatia, com características como eu vejo, eu ouço, eu penso e eu digo. Os resultados das atividades não devem ser definitivos, mas uma estrutura inicial que pode ser atualizada à medida que o projeto evoluir. Com o feedback do produto, o entendimento fica mais claro. O próximo passo é fazer um brainstorming e colocar ideias em uma tela com diferentes combinações de objetivos e funções. A descrição de cada papel deve ser o mais simples possível. Prioridade de recursos Dentro dos quadrantes, você pode usar post-its com cifrões para definir onde o investimento é mais necessário. Limitar o número de alvos e personagens também é uma ideia válida. Isso ocorre porque a equipe pode criar muitos recursos, o que nem sempre funciona. Idealmente, concentre-se no MVP. Você pode estar se perguntando o que faria se tivesse apenas um objetivo para o qual trabalhar e estivesse com um orçamento muito apertado. Enquanto o MVP começou a se materializar, o Lim começou a se concentrar na verificação e classificação de recursos com base em critérios técnicos, comerciais e de experiência do usuário. Uma das ideias para fazer isso é criar um gráfico de semáforo, usando os eixos X e Y para variação. Algumas funcionalidades podem ser descobertas a partir da jornada do usuário, visualizadas passo a passo com post-its na tela. Após utilizar o utilitário para fazer um diagrama e representar a jornada do usuário, é possível cruzar informações e descobrir novas funcionalidades ou verificar se funcionalidades antigas estão funcionando. Com as respostas, você pode definir prioridades. Carole acredita que todas as funções são consideradas relacionadas. Portanto, a coisa produtiva a fazer não é questionar qual função é importante, mas questionar qual função é mais importante. Assim, você descobriu a combinação mínima que valida um conjunto de suposições sobre o negócio. Com essa definição, é possível criar o Feature Sequencer, um flipchart que lista a ordem em que os recursos são entregues. Quando a combinação de características é suficiente para validar a hipótese, ela pode ser chamada de MVP. A partir desse estágio, você começa a definir os meios de medir esforço, tempo e custo. Aqui estão algumas ideias que podem ajudar. Você pode dividir a funcionalidade em tarefas e separar cada tarefa por tamanho. Carole gosta deles tão grandes quanto um T e vem em S, M e L. Você também pode ter uma ideia de quanto tempo cada tarefa levará para ser concluída perguntando a várias pessoas e tirando a média. Canvas MVP O ponto culminante do workshop foi o MVP Canvas, um método para definir um MVP usando design e think e ideias de Lean Startup. Dividido em proposta de MVP, papel do segmento, jornada, recurso, resultado esperado, métricas para validar suposições e custo e cronograma. Tente não criar muitas telas de MVP. Esta ferramenta não deve ser guardada em uma gaveta esquecida. Só crie outro se realmente precisar agregar algum investimento. É importante manter uma proposta clara e um MVP focado, minimizando assim o risco de papéis segmentados. Ao preencher este campo, seja mais específico e considere direcionar e testar o MVP com um grupo menor. Pergunte a si mesmo quais jornadas são servidas e se elas realmente mapeiam a experiência que você oferece aos consumidores. Ao testar uma hipótese, ainda vale a pena se perguntar o que você deseja aprender e como deseja medi-lo. Se você não sabe como descrever os resultados mensuráveis de um recurso, não deve criá-lo. Você pode criar boas estimativas preenchendo os requisitos antes de configurar os campos de custo e cronograma. Por fim, inicia-se o ciclo de startup enxuta de construir, medir, aprender, que funciona de forma diferente do método científico. Conclusão O Lean Inception está repleto de conceitos valiosos do Lean Product Development, revelando as etapas para um planejamento bem-sucedido de maneira objetiva e sem desperdício. A necessidade de passar mais tempo com o filho fez Paulo Caroli perceber que se um produto é usável, viável, valioso e incrível, então pode dar certo. Mesmo que não seja completo e a versão mais simples. Comente abaixo a sua opinião sobre o livro. Deixe dicas e sugestões para os próximos vídeos. Um abraço e até mais!